Bem-vinda para a nossa salvação Romanos, pata aí na palma da mão, tá no pulmão Pelo menos todo mundo, vai ter que ir na palma da mão 3x6, né? Vamos levar a palma da palma da palma da palma da palma Vigos 3x6 do Oriente Vai na pinta, gente, vai na porta, vai na porta, vai na porta Vai no espaço, vai no espaço Viva quem tá chegando Viva quem tá esperando Viva quem tá esperando Viva a gente aí, me dá pra mim, vai cheia, me dá pra mim, me dá pra mim Nossa, que maravilhoso Vem com o município do Jeróquio Viva quem tá esperando Viva quem tá esperando Viva os nossos excelentes Viva quem tá esperando Viva quem tá esperando Viva quem tá esperando É uma espacial É uma espacial Vai pra gente É uma espacial Deixa eu só filmar Afasta um pouquinho, vai te ajudar de noeda aqui, por favor Afasta só um pouquinho, por favor Vai, dá aí R$50,00 pra mim Por favor Não é, tem jeito que você jogar R$50,00 Oh, meu Deus, não, não tem mim E aí, pedia duas, pedia progresso, pedia milagros E é por isso, começou a manhã Agora é Pra fazer uma chuma que me ganha Pra fazer esse pessoal Pra fazer esse pessoal Pra fazer esse pessoal Pra fazer esse pessoal Tá aguentando, meu Deus, vai caralho Tá aguentando, meu Deus, não, 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 não E aí Tá no tablet Ó, tá de dinheiro no chão lá e os caras da cabeça A CIDADE NO BRASIL